Cara, é outra coisa que foi enraizada na nossa mente, aquela questão de eu estou procurando alguma coisa na minha área. Nós temos aquela raiz lá de trás, que em alguma época da humanidade serviu, mas que para hoje, com o mundo globalizado, já não serve mais, que é aquela, cara, estou procurando, mas não é minha área. Eu vou tentar mais um ano na minha área. E nessa de tentar mais um ano na minha área, você vai ver um monte de diplomado que está desempregado aí. A primeira coisa que eu falo com as pessoas é, se puder estudar, estude. A primeira coisa que eu falo é isso. A ampla maioria da galera que fala, cara, a faculdade já era, tem seu filho fazendo faculdade lá. Então, se puder estudar, estude. Se você tem as suas necessidades e tiver que ir para a rua, trabalhar e tentar de outra maneira, vá. Mas se puder estudar, estude. Só não se apegue ao canudo como única opção. Só não se apegue a eles, não permita que o canudo, o diploma, sirva para você como uma prisão, caia na sua mão como uma prisão, como um cadeado. E você começa a defender aquela teoria diária. Ah, o cara é formado em direito e deu um problemão no Brasil que, por algum motivo, ficou ruim para o cara direito. Aí a avó do cara fala, neto, a avó sabe fazer uns bolos de pote? Você não quer vender para a avó, não? A avó fala aquilo tentando ajudar o neto. A avó já não precisa mais fazer bolos de pote, ela só quer ajudar o neto. O neto, na petulança da arrogância da juventude, vira, avó, a senhora está ultrapraçada. Eu não fiz direito para hoje ter que vender bolos de pote. Aí eu te pergunto, que mal tem vender bolos de pote um cara que tem direito? Esse cara, se ele consegue uma cartela de clientes para vender bolos de pote, amanhã ou depois, ele com o escritório de advocacia, ele pode ter lá um pequeno freezer e iria ofertar bolos de pote para os seus clientes do escritório de advocacia. Ele ampliou a cartela de possibilidades dele. Caso ele seja um cara visionário. Caso ele seja um cara preconceituoso, ele não vai começar a vender bolos de pote só por causa da cartela, só por causa do canudo dele. Só que esse mesmo cara, ele tem coragem de atravessar pela fronteira do México, pagar coiote, atravessar pela fronteira do México, entrar nos Estados Unidos ilegal, ele empaixão lá. Ele empaixão. Mas aqui ele não tem coragem de vender bolo de pote. Então nós temos esses problemas. Meio que um orgulho enraizado. Não, nós temos. Nós, quanto povo, temos que avançar muito. Eu falo nós, eu não me excluo disso não. O Rick não é professor de nada, eu nunca me considerei coach, que eu não estudei para isso. Eu sou favela, irmão. Eu sou faculdade da vida. Não tem nada contra ninguém que faz alguma coisa. Eu não sou. Eu sou mensageiro. Eu sou só isso. Então eu sou cheio de defeito e tenho que lapidar, me auto-lapidar o tempo todo para que eu melhore um pouquinho a cada dia. Nós somos cheios de defeitos, de preconceitos, de orgulho. Nós temos essa falsa impressão de internet. É que foguete não tem ré. Na vida real tem sim, colega. Se necessário for, dá uns três, quatro passos para trás para você pegar impulso, para você pular lá na frente. Não tem problema nenhum um advogado vender bolo de pote. Ele pode fazer milhão vendendo bolo de pote. Ou ele pode, no mínimo, começar vendendo bolo de pote. E ele tem que entender que a coisa está mudando o tempo todo. E a cada dia você vai ser mais cobrado. Você acabou de me relatar que nós estamos dentro de um estúdio aqui que você foi colocando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, e continua colocando e a coisa está ganhando forma. E você que fez... Pintando tudo aqui, fazendo tudo, botando a mão na massa. Não tem jeito. Pois é. Isso não inferioriza a importância do Brito por ele ter pintado, por ele ter pegado uma cera. Não inferioriza a sua importância. Muito pelo contrário. Traz uma bagagem de outras possibilidades. Você amplia a sua cartela. Então, nós estamos vivendo uma era que você precisa ser um multiútil. Além disso, né? Você tem que ser uma pessoa que tem mais de uma utilidade. Você tem um foco em uma determinada coisa, mas você sabe fazer várias outras coisas. Aí é onde eu falo. Se um músico tivesse se preparado no controle emocional durante a pandemia, ele tinha vendido essa informação e esse conhecimento para outros músicos que não tiveram controle emocional e tinha ganhado dinheiro com isso. Se um músico tivesse especializado em educação financeira, durante a pandemia, ele poderia vender esse conhecimento para outros músicos que não estavam conseguindo dominar o fator de educação financeira e ter ganhado muito dinheiro com isso. E os caras se contentam em apenas estar tocando. que já é vitória para caramba. O que nós temos que entender é isso. Se o cara do Lava Jato só quer ter o melhor Lava Jato, está tudo certo com ele. O Rick não pode se considerar um cara mais importante que ele porque o Rick conseguiu fazer milhão. Está tudo certo com o cara do Lava Jato. O objetivo dele era ter um Lava Jato. Eu costumo dizer que sucessos são níveis. Então, se eu respeito o seu nível de sucesso, você respeita o meu e todo mundo se respeita. Agora, certamente não existe um topo no nível de sucesso e é injusto com o cara do Lava Jato até ele parar no nível que ele está e o Rick parar no nível que ele está. É surto do Rick achar que ele não vai ter que descer degrau e é surto do Lava Jato achar que ele não consegue subir. Isso é uma escada rolante. Toda hora isso aqui está descendo e subindo. Então, eu preciso ter essa percepção. Eu, independente do meu resultado, se necessário for eu lavar o carro, mas o cara do Lava Jato tem que falar cara, se esse cara conseguiu fazer melhor, eu vou no mínimo tentar. E eu vou começar a ensinar para as pessoas a lavar carro. É a questão da visão empreendedora, que a gente precisa ter a atitude da mentalidade. da mentalidade. É a verdade, né? que a gente precisa